Fala galera, beleza? Então essa dica aqui seria a respeito de como reduzir diâmetro de parafuso ou de uma barra qualquer, utilizando a furadeira de bancada e uma lixadeira. Nesse caso aqui, mencionando a utilização desse, é quando você tenta buscar o que seria a melhor centralização possível. Às vezes você quer reduzir uma coisa só para encaixar, beleza, vai na lixadeira mesmo ali e tenta. Só que, enfim, se é uma coisa que precisa que chegue nessa espessura, nesse diâmetro que você precisa com a maior precisão possível, tendo em conta que você não tem os equipamentos que deveriam ser utilizados para fazer isso, tipo um torno, por exemplo, uma solução, uma possível solução é você utilizar uma furadeira de bancada, se você tiver. Uma furadeira de bancada e uma lixadeira. Aqui eu precisava fazer essa redução nessa barra roscada aqui, para se entrasse esse rolamento aqui, com essa questão de que ele entra aqui o mais justo possível. Então, parte do processo foi feito com a lixadeira, beleza? Não tem segredo. Fixa na sua furadeira aí, a sua furadeira de bancada. É importante que a barra esteja o mais reto possível, senão vai ser complicado. E você faz o processo com a lixadeira. Então, com a furadeira em movimento, você inicia, a princípio, digamos assim, o que seria um lixamento lateral, assim. Só que, enfim, utilizando a lixadeira, o disco não é apropriado para isso. Então, cuidado. Tenta utilizar o disco mais grosso que você tiver, para fazer esse primeiro lixamento. Só que, nesse ponto e nesse sentido, é complicado. O material vai esquentar muito e acaba nem comendo, assim, por dizer o que se precisa. A forma mais eficiente de você conseguir comer esse material seria inclinando ela assim, só que é difícil de você manter o que é o controle da vertical aqui. Então, o que você pode fazer? Você vai posicionar a lixadeira sobre a base de furação e sempre trabalhando com o mínimo possível de aproximação. Beleza? Então, vamos pôr, o parafuso está aqui. Aqui é o limite, ó. Eu encostei. Beleza? Vamos pôr, está encostando já. Eu vou partir disso daqui. Liga a furadeira e vai encostando a lixadeira aos pouquinhos. Beleza? A partir do momento que começou a encostar um pouquinho, já que você percebe que está removendo o material, vai estar em rotação, aí você abaixa o mandril. Sempre muito devagar, porque, enfim, você quer... você vai trabalhar com a parte mais fina ou mais grossa. Se essa mais grossa pegar em cima do disco, pode quebrar. Então, cuidado! Sempre utilizando o máximo de equipamento de segurança possível. E você vai repetindo esse processo, aproximando e baixando. Sempre com muita calma, sem correria. Feito isso, o ideal é que você pare de utilizar a lixadeira quando tiver faltando ali, entre um milímetro ou meio milímetro. Aí é recomendado que se utilize uma lima para chegar nesse ponto. Porque com a lixadeira é bem mais fácil de você passar do que você precisa. Principalmente quando você está buscando que fique o mais justo possível. Beleza? Então essa é uma possibilidade. Quando você quiser reduzir o material, principalmente nessa questão de barra roscada. Às vezes quando você está adaptando ela em alguma coisa, você precisa deixar um dos lados liso e com uma medida determinada. Como no meu caso aqui, eu precisava deixar com oito milímetros. Beleza? Então está aí o resultado. Acredito que provavelmente esse processo, a maneira correta de se fazer, deveria ser em um torno. Mas assim também dá. E você consegue como resultado, uma coisa que seria centralizada, bem centralizada. Pode não estar perfeito, mas está bem centralizado. E seria muito melhor, um resultado muito melhor do que eu tentar fazer isso daqui manualmente, com a lixadeira. Beleza? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?